Entra no ar, luz no entardecer, apresentação Evangelista Jair Gonçalves, fique em nossa sintonia e receba as bençãos de Deus. Quando o sol se esconder e a noite chegar, eu elevo os meus olhos a Deus. Eu intervenço oração, nele vou me esconder, tem que um dia amadioso raiar. E descanso teres, só em Deus confiar e esperar o consolo real. E o Senhor é o meu Deus, meu amigo e meu rei, não me deixa sofrer nenhum mal. Graças a Deus. Que Deus abençoe a você, meu irmão. Que Deus abençoe a você, minha irmã. Amém? Com a ajuda de Deus, nós estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Luz no Entardecer. Eu quero iniciar a programação agradecendo a Deus por mais esta rica oportunidade que o Todo-Poderoso nos concede em mais este novo dia. E também eu quero agradecer a você, meu irmão, agradecer a você, minha irmã, a você que está aí sintonizado com a nossa programação. Amém? Você que está aí dedicando, não é isso? O seu precioso tempo em ouvir o nosso programa. E eu quero, com muito carinho, com muito respeito a você, amém? Desejar a você aí uma boa sintonia na graça, na paz de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão? A apresentação é uma vez mais do seu irmão em Cristo, evangelista Jair Gonçalves Dutra. Amém? E aí, operando o som conosco, né, no dia de hoje, está ali o nosso querido, o nosso precioso irmão Rubens, ali nos botõezinhos eletrônicos. Que Deus grandemente abençoe aí o nosso precioso irmão Rubens, ali no seu trabalho, não é? Ali nos botõezinhos eletrônicos. Meu querido e meu precioso irmão, o nosso programa Luz no Entardecer é um programa evangelístico, não é isso? Aonde que, pela graça de Deus, não é isso? Com a ajuda de Deus, nós estamos aqui, em todos os domingos aqui, para apresentar o nosso trabalho, não é isso? Aqui o nosso programa por esta emissora, amém? O nosso intuito não é atacar ninguém, não é isto, não é dizer que somos melhor do que ninguém, mas, pela graça, pela bondade e a misericórdia de Deus, nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus, trazendo a mensagem para esta última era, a mensagem do dia, não é? Ao qual o nosso Deus, nosso querido Papai do Céu, nos tem aí enviado uma mensagem, não é? Através aí de um mensageiro, não é? Para esta última era, aonde que essa mensagem, ela está trazendo um renovo, não é isso? Ela está trazendo aí um renovo para a sua igreja, aonde que essa mensagem, é claro, ela está preparando um povo, ela está preparando a igreja de Deus para estar naquele dia, na plataforma para o arrebatamento, amém, meu irmão? E é essa mensagem, com muito carinho, com prazer muito grande, que nós aqui, né, pregamos aqui por esta emissora, sem atacar ninguém, sem falar de ninguém, mas com um só intuito, para que vidas, não é isso? venham ser alcançadas aqui através da mensagem, da pregação da palavra de Deus, amém? E se você, meu querido, meu precioso irmão, você que está aí em sintonia, não é? Deseja notificar também aqui a sua audiência, não é isso? Deseja aqui falar conosco, deseja, quem sabe, talvez, aí pedir o seu batismo nas águas, não é isso? Você já tem ouvido nós falar aqui num batismo bíblico, né? Atos capítulo 2, verso 38, você já tem aí orado, você já tem aí visto pela Bíblia, não é isso? E deseja realmente descer as águas, não é? Eu gostaria que você entrasse aqui em contato conosco, não é isso? E nós vamos aí até você, sem custo algum, sem cobrar nada, amém, meu irmão? O nosso telefone aqui da emissora, 3306-1108, 3306-1109, amém? Se porventura você está aí fora da nossa área, aqui a 43, você vai discar aí a operadora, mais 43, não é isso? 3306-1108 ou 3306-1109, meu irmão, meu ouvinte, eu quero com muito carinho, com prazer muito grande, eu quero te atender, amém? E se você também deseja, não é isso aí, uma visita em sua casa, não é isso? Nós estamos aqui é pra isso, meu querido e meu precioso irmão, amém? Para te ajudar, talvez você deseja aí obter um aconselhamento espiritual, você deseja estudar a Bíblia um pouquinho mais, não é? É, saber mais a respeito do que nós pregamos, nós nos deslocamos aí até a sua residência com muito carinho, meu irmão, com um prazer muito grande para lhe atender, para lhe ajudar aqui em sua vida espiritual, amém? Você está ouvindo o programa Luz no Entardecer, apresentação Evangelista Jair Gonçalves Graças a Deus, louvado seja Deus, eu quero, meu querido e precioso irmão, quero convidar a você, não é isso? A nos fazer ali uma visita logo mais, não é isso? A rua Icoma Udiara 85, aqui no Jardim São Fernando, não é isso? Aqui em Londrina, aqui nas proximidades do Jardim Califórnia, no Jardim, no bairro Aeroporto, não é isso? Ali onde está localizado o nosso templo, como que tem a identificação Tabernáculo da Fé, amém? Logo mais às 19 horas, nós vamos ter culto, não é? E eu gostaria de convidar a você, meu irmão, meu ouvinte, a você, os seus amigos, seus parentes, não é? Familiares, a nos fazer ali uma visita, não é isso? E a sua visita vai ser assim um prazer muito grande estar aí recebendo a sua família, não é? Os seus amigos, parentes, vizinhos, né? Junto conosco para um companheirismo cristão. Amém, meu irmão? Logo mais às 19 horas, a rua Icoma Udiara 85, aqui no Jardim São Fernando. E nós temos duas reuniões ali durante a semana também, não é isso? Temos ali aos sábados, às 19 horas, e aos domingos também, às 19 horas. Amém? Quero estender esse convite a você, meu querido e precioso irmão, com muito carinho, não é? Aqui com um prazer muito grande, a você, seus familiares, amigos, não é? A nos fazer ali uma visita logo mais às 19 horas, não é isso? Aonde nós vamos estar ali, pregando a palavra de Deus, orando também em seu favor, não é? E realizando a obra de Deus, amém? Também nós vamos ter culto, não é? Também nós vamos ter culto também, logo mais aqui em Alvorada do Sul, não é isso? Logo mais aqui em Alvorada do Sul, não é isso? Amém? Com a graça de Deus, não é? Quando os paus te esconderem E a noite chegar Eu elevo os meus olhos a Deus No intervento, oração Nele vou me esconder Até que um dia amadioso raiar E descanso ter Só em Deus Confiar E esperar O consolo real E o Senhor Graças a Deus Também Nós estávamos ali atendendo, não é? A ligação da nossa irmã Joana Aqui de Imbiporã Não é isso? Ela está aí rogando as nossas orações Em seu favor Em favor aí da família Não é isso? Daqui a pouquinho Minha irmã Nós vamos estar orando Não é? Daqui a pouquinho Antes de nós encerrarmos aqui a programação Nós vamos estar aí orando Em seu favor Em favor aí da sua família Tá bom, minha irmã? Deus abençoe, minha querida Muito obrigado pelo carinho aí Com a nossa programação Amém? Mas nós estávamos É... Convidando, não é? A você, meu irmão Meu ouvinte Aqui de Alvorada do Sul Que logo mais às 19 horas Nós vamos ter aí O nosso culto, não é? Nosso culto da família Não é isso? Logo mais às 19 horas E nós temos ali, meu querido e precioso irmão Três reuniões diárias Semanais, não é? Três reuniões durante a semana Não é isso? A rua... É... Ali a rua Aqui em Alvorada do Sul Não é? Onde nós temos três reuniões durante a semana A rua Natal Búbalo de Moraes 321 A rua Natal Búbalo de Moraes 321 Nós temos quarta-feira Sábado e domingo Quarta-feira Nosso culto de oração Não é isso? Às 19 horas e 30 minutos Não é isso? Todas as quarta-feiras Nós nos reunimos ali em oração É... Sábado e domingo Não é? Nosso culto da família Não é isso? E ali nos trabalhos Meu querido e precioso irmão Está ali o nosso precioso irmão Nosso pastor Rubens Pereira da Silva Não é? Ali nos trabalhos Ali em Alvorada do Sul Não é isso? Quarta, sábado e domingo Amém? E também logo mais Às 19 horas Nós vamos ter culto aqui Em... Bela Vista do Paraíso A rua Carlos Dias Reis 440 Não é? Carlos Dias Reis 440 Ali A uns 200 metros Do posto De combustível Ali Posto piloto Não é? É... Nós temos ali também Três reuniões diárias Não é? Às... Às quinta-feira Não é isso? Sábado e domingo Durante a semana Não é? Às quinta-feira Às 19 horas Sábado e domingo Também Às 19 horas E ali nos trabalhos Não é? Nosso querido Nosso precioso irmão Pastor O nosso presidente Aqui do nosso campo Não é? Nosso pastor ali É... Pereira da Silva Ali nos trabalhos Amém, meu irmão? E também nós nos reunimos aqui em 1º de maio Não é? Às terça-feira E às sexta-feira No horário das 19 horas À rua 7 Rua 7 359 Rua 7 359 Aqui na cidade de 1º de maio Não é? Às terça-feira E às sexta-feira No horário das 19 horas Amém? E também nós nos reunimos aqui em Rancharia Às segunda-feira Não é? Aqui na rua Paulino Acorce Número 300 Aqui no Jardim Real Não é? Reunimos aqui às segunda-feira Às 19 horas Não é isso? Aqui às segunda-feira Nós nos reunimos ali Né? No nosso culto Não é? Eu quero convidar a você aí Meu irmão, meu vídeo Morador de Rancharia Né? Nos fazer ali uma visita Na rua Paulino Acorce Número 300 Aqui no Jardim Real Amém, meu irmão? Quero enviar a minha saudação Que está a nossa irmã Solange Mercadante Nosso irmão Ângelo Né? E aos demais ali Que congrega conosco ali Em Rancharia Aqui no estado de São Paulo Nós vamos ouvir aí Uma linda mensagem cantada E aí já nós já vamos Meditar na palavra de Deus Era um olivéia Um ramo quebrado Meu jambudeiro Ali foi enxertado Essa olivéia É o meu jambudeiro Cuidei de enxertado O que tenho É o meu jambudeiro O meu jambudeiro O meu jambudeiro É o meu jambudeiro O meu jambudeiro Ele foi enxertado E o inferno de Deus não é vivo, eu não acredito, vive em mim. E o inferno de Deus não é vivo, eu não acredito, vive em mim. E o inferno de Deus não é vivo, eu não acredito, vive em mim. E o inferno de Deus não é vivo, eu não acredito, vive em mim. Música 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 Estamos apresentando o programa Luz no Entardecer, com o evangelista Jair Gonçalves. Música 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 Ele vai provar a elas que é assim. Pois bem, que igrejas serão essas que não sabem esta verdade? É claro que é o grupo da falsa vinha, porque os verdadeiros crentes certamente sabem que o julgamento começa pela casa de Deus. E sendo tementes a Deus, julgam a si mesmo para que não sejam julgados. Agora, por que Deus chama essas igrejas de suas igrejas, ainda que sejam da falsa vinha? Olha que coisa interessante, não é isso? Deus ainda chamando a própria igreja, a falsa vinha de sua igreja. Não é isso? A verdade é que eles são cristãos, porém não são cristãos do Espírito. São cristãos da carne, eles estão tomando o nome em vão. Marcos capítulo 7, verso 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homem, mas realmente eles são cristãos. Amém? Porque os que mais poderiam ser um malmetano, é um malmetano. Essa é sua religião, não importa como ela é. Não importa como ele a vive, porque ele concorda em teorias e com o que o Ancorão ensina. Da mesma maneira, um cristão é um cristão, desde que ele concorde com o fato de que Jesus é o Filho de Deus, nascido de uma virgem, que foi crucificado e morreu, e ressuscitou, que ele é o Salvador da humanidade. Amém? Agora, por sinal, na era de Laodiceia, haverá os que se chamam de cristão, porque concordam com as excelentes qualidades de Jesus Cristo, enquanto se reservam o direito de negar a sua deidade. Os da ciência cristã já fizeram isso, como também multidões, vejam bem, multidões que pregam um evangelho social. Ele é um cristão nominal e pertence à igreja. Amém? Agora, meu querido e precioso irmão, pertencer à igreja não é o suficiente para um cristão, para aquele verdadeiro cristão cheio do Espírito Santo. O interessante é ele viver de toda a palavra que procede da boca de Deus, como está em Mateus, no capítulo 4 e o verso 4. Que nem só de pão nós iríamos viver, mas é de toda a palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra está aqui na Bíblia, do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse. Não é isso? Agora, ele é um crente nominal e pertence à igreja. Porém, ele não é um crente verdadeiro, olha só, ou espiritual. Esse tipo de crente é aquele que foi batizado no corpo de Cristo. E é um membro dele. O verdadeiro crente é esse. Não é isso? Ele é batizado no corpo de Jesus Cristo. E é membro de Jesus Cristo. É discípulo de Jesus Cristo. No entanto, essa está na determinação de Deus. Que o joio cresça com o trigo e não deva ser arrancado. Esse é o mandamento de Deus. O dia dele ser atado e queimado está chegando, mas ainda, veja bem, ainda não chegou. Não é isso? O dia dele ser atado e queimado está chegando, mas ainda não chegou. Agora, veja bem, portanto, o Espírito está falando a esse grupo misto. Por um lado, ele está louvando e por outro, ele está repreendendo. Ele falou que está correto com o verdadeiro crente. Amém? Agora, ele avisa o que se a falsa vinha deve fazer e ser para ser justificada diante do Senhor. Amém? Meu querido e meu precioso irmão, o apóstolo Tiago, não é isso? Mostrou-nos o curso que o pecado toma. Não é isso? Está escrito no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 14 ao verso 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Livro de Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Ora, este é um quadro do que está exatamente acontecendo nas eras da igreja agora. Sim, como o pecado começou com apenas uma sensação, assim a morte. Da igreja começou com as simples e poucas notadas obras dos nicolaitas. Das obras passou para uma doutrina. Da doutrina abraçou o poder do Estado e da introdução do paganismo. Agora, nesta era, passa para a sua própria profetisa, Mestra. E assim continua se movendo até encontrar-se no lago de fogo. Olha só, meu irmão, meu ouvinte. Como interessante é estudarmos a palavra de Deus. Não é isso? Porque é exatamente o lugar onde vai terminar a segunda morte. Agora, todo o clamor de Deus contra esta quarta era encontra-se em sua denúncia desta profetisa, Jezabel. E para compreender exatamente porque ele a denuncia, assim teremos que pesquisar a sua história na Bíblia. E quando descobrimos o que ela fez no passado, saberemos o que está acontecendo neste exato momento. Amém? A primeira coisa, muito importante que aprendemos acerca de Jezabel, é que ela, né, não é uma filha de Abraão, nem a sua filha introdução nas tribos, não é? Nem a sua introdução nas tribos de Israel. É uma admissão espiritual, como foi a de Ruth, a Moabita. Não, senhor. Esta mulher era filha de Etibabel, não é? Etibabel, rei de Sidon. A Bíblia nos faz menção, meu querido e precioso irmão, em 1º Arreis, no capítulo 16, no verso 31. Se você deseja conferir lá, amém? Que era o sacerdote de Astarde. Ele ganhara o trono matando o seu predecessor. Não é isso? Assim vemos imediatamente que ela era filha de um assassino. Isso certamente nos lembra de Caim. É a maneira como ela se tornou parte de Israel. Não foi através dos canais espirituais que Deus ordenava para a admissão gentia. Porém, ela entrou pelo casamento com o rei Acabe. Amém, meu irmão? O rei das dez tribos de Israel. Agora, esta reunião, não é isso? Esta união, como vimos, não foi espiritual. Foi apenas uma posição política. É assim que esta mulher estava mergulhada na idolatria. Não tinha o menor desejo de se tornar-se uma adoradora do único Deus verdadeiro. Mas, sem dúvida, veio com intenções declaradas de desviar Israel do Senhor. Agora, Israel, as dez tribos, já tinha tido conhecimento do que era adorar. Bezerros de ouro. Porém, ainda não estava entregue a idolatria. Porque Deus era adorado. E a lei de Moisés era reconhecida. Porém, desde o tempo do casamento de Acabe com Jezabel, a idolatria progrediu de uma sassão exotista nos tempos que ela egeriu, a Arstastes. Não é isso? O Deus do Sol, que Israel chegou ao ponto crítico da sua vida. Agora, com isto em mente, podemos agora começar a ver que o Espírito de Deus está expondo nesta era de Tiatira. Agora, aqui está. Acabe casou-se com Jezabel e ele o fez com uma manobra política para fortalecer o seu reino. E assegurá-lo, é isso exatamente o que a igreja faz. Não é isso? Quando casou sob o comando de Constantino. Ambos se ajuntaram por razões políticas. Embora dessem um ar espiritual a isso. Ora, ninguém pode me convencer que Constantino era cristão. Ele era um pagão como que se assemelhava a enfeites cristão. Ele pintou cruzes brancas nos escudos dos soldados. Ele foi o originador dos cavaleiros de Colombo. Ele pôs uma cruz na torre da igreja de Santa Sofia, começando assim uma tradição. Amém? Agora, meu querido e meu precioso irmão, foi a ideia de Constantino juntar todos os pagãos cristãos, nominais e verdadeiros cristãos, e por algum tempo parecia ter, que teria êxito. Não é isso? Pois os verdadeiros crentes vieram para ver se podiam trazer de volta aqueles que tinham se desviado da palavra. Amém? Foi um ajuntamento até muito interessante, meu querido e precioso irmão, para trazer de volta os crentes, não é? Os cristãos, a verdadeira palavra, os que se haviam, não é se desviado, mas infelizmente entraram pela via errada, não entraram pelo caminho correto, não é isso? Quando eles viram que não podia trazê-los de volta, a verdade, foram forçados a se desligar do corpo político. Então, quando o fizeram, foram chamados de heréticos e perseguidos. Agora, preste atenção aqui. Deixe-me dizer aqui que estamos com a mesma coisa acontecendo agora mesmo. Não é isso? Se você, claro, meu querido e precioso irmão, prestar atenção. Não é isso? Em torno da era, nessa última era, ao qual a igreja está vivendo. Não é isso? Todo o povo está se ajuntando. Eles estão escrevendo uma bíblia que adapte a cada um, quer seja judeu, católico ou protestante. Eles têm o seu próprio concílio de Niceia. Porém, os chama de concílio ecumênico. E você sabe quem todas essas organizações combatem, não é? Você sabe quem todas essas organizações combatem. Combatem os verdadeiros pentecostais. Eu não me refiro a organizações chamadas pentecostais. Amém? Eu me refiro àqueles que são pentecostais, porque são cheios do Espírito Santo e têm os sinais e dons em seu meio, porque andam, meu querido e precioso irmão, na verdade. Amém? Agora, quando Acabe casou-se com Jezabel por razões políticas, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Você se ajunta a uma organização e você vende o seu direito de primogenitura. Agora, irmão, quer você queira não, crer ou não, cada grupo protestante que uma vez saiu e depois voltou, vendeu o seu direito de primogenitura. E quando você vende o seu direito de primogenitura, você é exatamente como Exaú. Amém? Eu creio que nós lembramos o que Exaú fez, né? Por um prato de guisado, ele vendeu a sua primogenitura. Não é? Você pode chorar, se arrepender, e quando quiser, porém isso não te valerá nada. Há somente uma coisa que você pode fazer, e isto é, agora aqui que está. Sai dela, povo meu, e deixa de participar de seus pecados. Amém? Agora, se você acha que não estou certo, simplesmente que a resposta é esta, a única pergunta. Pode algum vivente me dizer que a igreja ou o movimento de Deus teve alguma vez um avivamento e voltou depois e entrou na organização? E tornou-se uma denominação? Agora, eu gostaria de convidar a você, meu querido e precioso irmão, a ler a história. Amém? Você não pode encontrar uma, nenhuma sequer. Agora, veja bem, foi a hora da meia-noite para Israel, quando se ajuntou com o mundo e deixou o espiritual pelo político. Foi a hora da meia-noite que Nisseia, quando a igreja fez a mesma coisa, é a hora da meia-noite. Agora, que as igrejas estão se ajuntando, é nesta hora. Ora, veja bem, quando a Cabe casou-se com Jezabel, ele permitiu que ela tomasse o dinheiro do Estado e erigisse duas enormes casas de adorações. Amém? E a que foi erigida era suficiente para todo em Israel vir e adorar ali. E quando Constantino e a igreja se casaram, ele deu o edifício à igreja e levantou altares, imagens e organizou a hierarquia que já estivera tomando forma. Amém? Agora, quando Jezabel conseguir o poder do Estado e apoiá-la, ela impôs ao povo a sua religião e matou os profetas e sacerdotes de Deus. Ficou tão ruim que Elias, o mensageiro de Deus para o seu dia, pensou que ele fosse o único que restasse. Porém, Deus tinha mais sete mil que não tinha dobrado aos joelhos diante de Baal. E hoje, e hoje, mesmo lá entre essas denominações, não é, há alguns que saíram e voltaram a Deus. Agora, eu quero que você, meu querido e precioso irmão, saiba de uma coisa muito importante. Agora, eu nunca fui, veja bem, contra as pessoas. Não sou contra as pessoas. E sim contra as denominações, contra os sistemas organizados. Aí sim, meu querido e meu precioso irmão, nós devemos ser contra as organizações, não é, aos sistemas religiosos. Eu tenho que ser contra isso. Porque Deus, veja bem, Deus te aborrece com todas essas coisas. Agora, vamos parar aqui um minuto, aqui e repassar o que descobrimos acerca de adoração de Tiatira, não é? Eu disse que eles adoravam Apolo, que era o Deus Sol, juntamente com o Imperador. Ora, esse Apolo era chamado o preverter do mal. Ele desviara o mal das pessoas. Ele as abençoava e era um verdadeiro Deus para elas. Presumia-se que ele ensinasse pessoas que ele explicava acerca de adoração e ritos do templo, dos serviços de deuses, acerca dos sacrifícios e da morte e da vida após a morte. A maneira como fazia isso era através de uma profetisa que assentava-se em transe em uma cadeira trípode. Que coisa! Amém? Você vê isso? Aqui está essa profetisa chamada Jezabel. E ela está ensinando o povo e o seu ensinamento é enganar os servos de Deus. E é isso que nós temos visto hoje. Amém? É, meu querido e precioso, irmão. Agora, e fazer com que cometem fornicações? Agora, fornicações significa adorações, idolatria. É esse o seu significado espiritual. É uma união ilegal. A união de Acabe e a união de Constantino foram ambas ilegais. Ambos cometeram fornicação espiritual. Todo fornicado acabará no lago de fogo. Deus assim o disse. Amém? Pois bem, o ensinamento das organizações... A igreja é feminina. É uma mulher que nega a palavra de Deus. O Papa, que literalmente é Apolo, numa versão moderna, tem ensinado as pessoas a se ajuntarem a ídolos. A igreja de Roma tem se tornado agora uma falsa profetisa para o povo. Porque ela tem tirado a palavra do Senhor das pessoas e dadas as suas próprias ideias. Quando aos que se constitui o perdão de pecado e o que traz bênçãos de Deus... E os sacerdotes chegaram ao extremo de afirmarem, categoricamente, que eles têm poder. Não somente durante a vida, mas na morte. Que coisa! Não é isso? Eles ensinam de si mesmo que há um purgatório. Porém, você não pode encontrar isso na palavra de Deus. Na Bíblia, eles ensinam que orações e místas e dinheiro tirarão você do purgatório. O introduzirão no céu. Todo o sistema que está baseado sobre o seu ensinamento é falso. Ele não se acha sob o firme fundamento da revelação da palavra de Deus. Em sua palavra, mas acha-se sobre as areias movediças, não é isso? E atoladiças de suas próprias inverdades diabólicas. Agora, meu querido e precioso irmão, quero te chamar a atenção. A igreja passou diretamente da organização para as denominações. E daí para o ensinamento falso. Isso é correto. Os católicos romandos não creem que Deus está em sua palavra. Não, Senhor. Se crescem, teriam de se arrepender e retroceder. Mas eles dizem que Deus está em sua igreja. Agora, isso faria da Bíblia a história da igreja. Isso não é assim. Veja só o que eles fizeram com o batismo nas águas. Fizeram com que deixasse de ser um batismo cristão. E o transformasse num batismo pagão. Em títulos. Deixe-me contar acerca de uma experiência. Não é isso? Agora, uma moça que eu batizara em certa ocasião, tornou-se católica. Portanto, o padre queria me entrevistar acerca dela. Ele perguntou que tipo de batismo ela tinha. E eu lhe disse que batizava no batismo cristão. Que era o único tipo que havia, segundo o meu conhecimento. Eu o sepultara nas águas, em um nome de nosso Senhor e Salvador Senhor de Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Agora, o que nós temos que aprender com a palavra de Deus? Que o Espírito Santo é que guia a igreja de Deus. Amém? Em sua palavra. Hoje, meu querido e precioso irmão, nós temos que estar firmado na palavra de Deus. E no fundamento dos apóstolos, como a Bíblia nos tem falado. Amém, meu irmão? Espero que não tenha ofendido alguém, ninguém com a pregação. Amém? Mas é a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Estamos apresentando o programa Luz no Entardecer, com o evangelista Jair Gonçalves. Graças a Deus. Eu quero enviar a minha saudação cristã. Amém? Aqui em Arapungas, ao meu querido e precioso irmão Alcides. Irmão Alcides, que Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho da nossa audiência, não é? Carinho com o nosso programa. Também aqui no Ana Rosa, nosso querido e precioso irmão Santino. Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Aqui também no Ana Rosa, né? Nosso irmão Gil e a família, né? Muito obrigado, querido, pelo carinho aí da audiência. Aqui no distrito aqui da Varta, não é? Aqui na Fazenda Caldeirão. Nosso irmão Gabriel e a nossa irmã Marina, ouvindo o nosso programa. Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho aí da audiência, não é? Aqui no Jardim Ideal, a nossa irmã Sebastiana e nosso irmão José Lázaro, amém? Nossa netinha, a netinha da nossa irmã Sebastiana, Suelen. Deus abençoe. Muito obrigado, querida, pelo carinho da audiência. Aqui no João Paz, nosso irmão Aparecido Pinsteta e a nossa irmã Ilma, não é? Ouvindo o nosso programa. Também aqui no Cafézal, nosso irmão Francisco Dutra e a nossa irmã Enedina Dutra, né? Ouvindo o nosso programa. Aqui na saca Beira do Tibagi, né? Saca Recanto Dourado, nosso irmão Walter Furtuoso e a nossa irmã Marlene Furtuoso. Que Deus abençoe, não é? Ali no conjunto Hernani Moura Lima, não é? O nosso irmão Braz Moreira e a nossa irmã Olga, ouvindo o nosso programa. Que Deus abençoe, não é? Em nome do Senhor de Salvador Jesus Cristo. Aqui no Jardim Santa Rita, nosso irmão João Santos Riba. Irmão João, obrigado, querido, pelo carinho aí da nossa audiência, né? Aí com o nosso programa. Meu querido e precioso irmão, agora eu quero orar aqui em seu favor. Amém? A nossa irmã Joana, não é? Ela tem pedido aqui as nossas orações. Nosso irmão Alcides também, aqui de Arapongas, também rogando as nossas orações. bondoso e querido Pai Celestial. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Graças te dou, Pai, por esses momentos que aqui estamos passando. Eu apresento, Pai, esses nomes que aqui agora, Pai, estão em minhas mãos. A irmã Joana, não é? Rogando as nossas orações em favor da família, em favor da Viviane. O nosso querido e precioso irmão Alcides também, Senhor. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Alcança, Pai, essas vidas com a Tua graça, com o Teu poder. Oh, precioso e bondoso Pai Celestial, se há enfermidade que seja derrubada agora por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Dê graça a essas pessoas, livra elas, cura, Pai, liberta, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Coloca elas de pé novamente. Oh, meu Deus, visita, Pai, aquele que está no leito de hospital. Oh, meu Deus, necessitando de uma cura, de uma libertação, Pai. Alcança, Pai, a todos. Peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus, essa é a minha humilde oração, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, amém. Meu Deus, meu Deus, meu amigo e meu rei, não me deixas sofrer nenhum. Graças a Deus. E aqui nós chegamos ao termo de mais este programa. Eu quero tão somente te agradecer, meu querido e precioso irmão, pelo carinho aí da sua audiência. E domingo que vem, querendo Deus, nós estamos de volta para mais um programa, Luz no Entardecer. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Até lá. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau.